Deixa pra lá Que de nada adianta Esse papo de agora não dá Que eu te quero é agora Não posso e não vou esperar Que esse lance de um tempo Nunca funcionou Pra nós dois Sempre que der Mande um sinal de vida De onde estiver dessa vez Qualquer coisa que faça Eu pensar que você está bem Ou deitada nos braços De um outro qualquer Que é melhor Do que sofrer Com saudade de mim Com o mentor de você Pode crer Que essa dor eu não quero Pra ninguém no mundo Imagina só Pra você Quero é te ver Dando voltas no mundo E indo atrás de você Sabe o que? Rezando pro dia você Se encontrar e perceber Que o que falta em você Sou eu Deixa pra lá Que de nada adianta esse papo de agora não dá Que eu te quero é agora, não posso e não vou esperar Que esse lance de um tempo nunca funcionou Pra nós dois Sempre que der Mande um sinal de vida de onde estiver dessa vez Qualquer coisa que faça eu pensar que você está bem Ou deitada nos braços de um outro qualquer Que é melhor Do que sofrer Com saudade de mim como eu tô de você Pode crer Que essa dor eu não quero pra ninguém no mundo Imagina só pra você Eu quero é te ver Dando voltas no mundo e indo atrás de você Sabe o que Rezando pra um dia você se encontrar e perceber Que o que falta em você Sou eu Sou eu Ai, 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 ai Amém.